Bom dia a todos, sou o presidente Rocha Jônia, o chefe da sessão de tiros de guerra do Câmara Região Militar, autorizado pelo maior valor do Câmara Região Militar, nosso chefe da nossa comitiva. Freire, acompanhei durante somente esse ano o seu trabalho, mas já venho acompanhando o trabalho dos tiros de guerra do Câmara Região Militar há uma década. Cada um não conheço bem como era o tiro de guerra, como ele está hoje. Quero lhe agradecer sempre pela prontidão das nossas solicitações na Câmara Região Militar e, como prova, para materializar o comando, a questão do comando, a gente passando essa aquela entrada do comando para entrar para a região portada. E o mais importante, assim como todos os OVC vai ganhar quando a gente sair, eu também ganhei a minha, recebi aqui a flâmula de comandante do tiro de guerra, para levar com uma lembrança, depois eu vou fazer a configuração de comemorações, um presente nosso particular, que nós fizemos ali na sessão de tiro de guerra. Obrigado.